Olá, nós somos do curso de Medicina Veterinária da URCAMP de Bagé, no Rio Grande do Sul. O nosso projeto é sobre diagnóstico e controle endoparacitológico em cães albergados em um canil municipal da cidade de Bagé. O grupo é composto por mim, Emily, Ana Molina, Bruna Madeira, Débora Conde e Giovanni Stoll. A nossa professora é a orientadora, Santos. Os principais endoparasites que atingem os cães são os eumintos, que é o dipilidium canino, ancilóstomo canino, criptosporidium, toxocara canis e tricuris vulpes, e um protosar que é a giardia. Os principais sintomas de endoparasitose em cães são apatia e prostração, perda de apetite, má digestão, perda de peso, anemia, diarreia, dilatação abdominal, sinais neurológicos, inflamação e infecção secundária. A nossa mentora é a Victoria Panassolo, o gerador da demanda é o canil municipal de Bagé, e a nossa demanda é proporcionar uma melhora na qualidade de vida dos cães albergados no canil municipal de Bagé. Através de um diagnóstico e controle dos endoparasites, evitando assim que eles sofram com os desconfortos, e até esses parasites podem causar, sabendo que esses animais vivem em conjunto, aumenta o risco de contaminação entre eles. Aqui foi no dia da nossa visita técnica, onde fizemos o reconhecimento das instalações, e também já fizemos as coletas das férias. Então, o nosso objetivo geral foi a intervenção à redução de parasitose nos animais do canil municipal de Bagé. Os nossos objetivos específicos foi de realizar coletas e amostras para identificar os principais parasitos que acometem os animais. Diagnosticar, registrar levantamento dos resultados obtidos e elaborar um protocolo de diagnóstico e vermifugação. As amostras, então, foram coletadas e identificadas por baias. Nós coletamos um total de 17 amostras. Elas foram analisadas no laboratório de parasitologia da URCAMP, pelo método de Willis-Mollet modificado. Formulamos também um protocolo de tratamento pelo Canva. Pesamos, então, 4 gramas de cada amostra. Homogenizamos com solução hipersaturada de açúcar com o auxílio de um bastão de vidro. Essa solução homogênea foi coada e acrescentada mais solução hipersaturada até formar um menisco convexo na superfície dos recipientes, onde colocamos as lâminas em contato direto com a solução durante um período aproximado de 10 minutos. Por último, nós viramos as lâminas rápido para ficar o conteúdo na lâmina e ser analisado no microscópio óptico. Encontramos, então, em 100% das amostras ovos de ancilóstoma, em 17,65% ovos de tricures e em 11,7% ovos de toxocara, sendo que nas amostras onde encontramos tricures e toxocara se caracteriza como uma infecção mista, já que em todas encontramos também ancilóstoma. O nosso produto final é o protocolo de diagnóstico e verificação que está aparecendo na tela. Nós iniciamos com a sugestão de período de coleta de fezes, colocamos também a sugestão de passo a passo de coleta. No diagnóstico, a gente abordou os resultados que a colega mencionou no slide anterior. Propomos também algumas sugestões de higiene para o canil. O tratamento, ele deve ser feito, se necessário, após o diagnóstico. Lembrando que filhotes e fêmeas têm suas particularidades, que a gente colocou no protocolo também. E aí, então, a gente elaborou a tabela, né, que a gente colocou no protocolo, com os princípios ativos, com quais parasitos que eles têm ação sobre, e a dose com relação ao peso. Aqui está a gente entregando o produto final ao gerador da demanda, que é o canil municipal. E visto que todas as amostras positivaram para algum parasito, reforça a necessidade do nosso produto final, que é o protocolo. O nosso diagnóstico, então, foi bastante homogêneo, devido à facilidade do contágio, o que vai facilitar na prevenção, no controle, no tratamento, já que todos são afetados pelas mesmas parasitoses. Aqui está a nossa equipe no dia da prática que a gente fez. E esse é o nosso projeto. Obrigada.